Primeiro jogo contra o L'Oriente Estreando aqui, estádio Amazonas, vamos ver como vai ser Novo clube, deve ser bem melhor, porque pior que Marguaparena não tem, né? Vamos lá, estádio bonito, hein? Bora então Isso faz diferença de gramado Tá maravilha esse monte de passe Fiquei errado, mas o futebol é mais rápido, hein? Mas parece bem melhor também, não se compara Nossa, quebraram o cara sem bola, hein? Uh, quase consegui Agora eu vou ter mais chance de gol, porque isso é louco Hum, quase Boa, quebra Nossa, que diferença de time Nossa, vou quebrar, hein? Será louco Será, está impedido? Acho que eu estava, hein? Estava, demorei para sair Troca, enfia a bola, troca aqui Até aqui pelo menos toca, né? Falta Beleza Caramba Vamos lá ver se os caras conseguem marcar Eu pego o rebote Golaço Que golaço Que golaço Calde Saad Não conheço Que golaço, hein? Olha que pintura Cacilda Como esse cara sabe bater a bola É louco Boa Que golaço Que diferença de time, hein, pessoal? Muito melhor Saiu Saiu O primeiro zero do placar Um a zero Placar está a favor Mas não pode dar bobeira Não pode dar bobeira Vamos ver se eu consigo marcar no primeiro jogo aqui Estreia Boa Boa Tira daí Boa Boa Outra moral, né, pessoal Jogando um time bom Raiden Ai, caramba Onde passou essa bola Eu não acredito Olha que jogada, demorei um pouco para chutar, demorei para chutar mesmo, tinha que ter chutado antes, ia na gaveta. Agora recuei a bola, mas estou tendo muito mais chance de fazer gol, nem se compara. Um passe de cinema de arte e uma finalização de filme de terror. Nossa, tem que quebrar, hein? Cara, só quebram, mano. Acabou o primeiro tempo. Foi um ótimo o primeiro tempo, hein? Curtiu esse time. Vamos lá. Time meio holandês aqui. Se continuar desse jeito, vai fazer mais do que fez até agora e não vai levar gol do adversário. 1x0 é o placar por enquanto. Afastou de uma vez. Eduardo. Eduardo joga bem. Nem conheço esse cara, mas joga muito. Quase. Passei por um, mas não passei por um segundo. uden Lá, que jogo do adversário. O Lá, solta que pariu, que gol, jogada. Não acredito que não entrou. Olha, que drible. Chutei na gaveta, o cara pegou em mim. e quando para a cozinha pertinho do fogão linda de voleiro e olha ela lá vai indo pro leirão e se sai de novo aí eu nem conheço mas é muito bom goleiro opa caramba se sente falta se você não tomar cuidado a defesa vai te tomar um pirulito aí mesmo E com a Jax dá pra ganhar títulos, hein, pessoal? Ele é muito bom. Boa! E a regra passou por todo o mundo. Tranquilidade, paciência, equilíbrio tudo faz bem na vida. E é o jeito que tentar buscar pelo menos um empate. Ah, tem que ficar com a cabeça em pé e pensar no jogo. Não adianta surfowar agora. Cara, esse é um bom linha de marcação aqui contra esse time. tem que ajeitar pra caramba, na verdade não tem nada de fazer essa falta, esse idiota pra que fazer isso? tem que ajudar na marcação boa, atrapalhou o cara podia ir pro ataque e fazer o gol boa hum, toca aqui nossa, velho, esse cara só bate golaço, uh, gol boa tá valendo tomar uma água aqui que a se merece não sai o gol meu, mas eu judei nas duas jogadas dos gols boa boa tinha massa esse daqui, curti acabou 2x0, tá valendo boa ótima estreia e a mesma pontuação do tal do Eduardo 7.5 parece que você está atingindo a sua melhor forma física bom, os números falam pra si mesmo o treinador fala muito bem de você você está fazendo um bom trabalho quando você entra no jogo e continua assim até o fim da temporada boa aí tem elogio da estreia, hein deixa, mas meu time está ruim, hein cacete será que é time francês esse Ajax, eu tô achando que é o Ajax e não é eu tô achando que não é Ajax não tô achando que é um outro time, isso aí bom, não sei depois eu dou uma procurada se existe esse Ajax uma hora eu vou pra Colônia, relaxa deixa eu ver da onde que é esse nem fala da onde que é essa liga depois eu dou uma conferida então vamos lá o titular de novo também depois da partida que eu fiz quem sabe sair meu gol agora quem vai narrar esse jogo agora então vamos lá oi Silvio, bola pra frente vamos pra um grande jogo o árbitro apita e começa a partida ela vai quebrar ele, vai quebrar ele o que é isso, mané que visão de jogo, hein bom domínio sensacional passe vai na samba, vai na samba essa defesa fechou, tá, mas não conseguiu os caras brincam muito bem nem foi falta, hein golaço boa, mano meu gol de estreia inaugurei aí aqui o placar finalmente primeiro gol pela Jace boa vamos lá ver o segundo gol da carreira ó boa dá moral aqui pro time, né vamos lá então beleza vamos pra cima hum, quase não cheguei a tempo quase o golo, cara vai sair até da frente saiu legal boa boa marcação beleza, hein o cara fez o porta-luz mas ele não cheguei a velocidade não cara, toca bem a bola, hein o time rápido, toca muito bem a bola não sei se o goleiro é bom, mas gostei do ataque dele o goleiro quase fez uma cagada agora vai lá e não vai, vem vai, vem vai, vem vai, vem vai, vem vai, vem A gente tá jogando muito. Puta que pariu, onde foi essa bola? Boa. Nada, jogou muito no primeiro tempo. Hum, que cagado, hein? Que cagado, deu gol pro cara. Puta, goleiraço, hein? Ah, é o Oxô, é o puta goleiraço. Esqueci que é o Oxô. Oxô é um goleiraço. Esse mexicano é uma murada. Então o time é muito bom mesmo. O impedimento salvou o perigo. É bom que os caras estão tocando muito mais pra mim aqui do que naquela porcaria daquele time. 15 minutos do segundo tempo. Bateu no zagueiro. Hum, quase. Pode avançar. Belíssima chegada da defesa, hein? Nossa, velho. Que que é isso? Pode expulsar. Olha essa entrada, velho. É, se tomar esse aí, fica tudo diferente. O que aconteceu na vez? Golaço. Incrível. Total de Saad de novo. Que golaço que o cara amargou, hein? Agora a vantagem subiu pra dois gols. Outro golaço do cara, ó. Esse cara é bom na bola para a área. Olha, que pintura. Mas que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Ó, que golaço. 2x0, boa. Ótimo time esse aqui, hein? Então, vamos lá. Se der, vamos pra cima. Não tem essa, não. Ah, se tocasse a bola, ia fazer um golaço. Pena que o passo não chegou. Saad. Boa bola. Shiramari e Arraga. Puta que pariu. Empolguei. Essa era uma boa chance, hein? Era pra ter que aproveitado. Essa era pra definir o confronto. Não teria como... Que balão. Que balaço, hein? Isso é louco. Aí, o Xô. Boa. Boleirão, hein? São jogados redondos 40 minutos do segundo tempo. Aqui, o Xô. Boa. Aqui, ó. Nossa, velho. Esses caras só quebram eu. Cara louco. Eu não preciso um gol. Tô jogando bem melhor nessa time. Segunda vitória consecutiva. Escolhido o melhor do jogo. Boa. Que diferença de clubinho. Ó, tô em décimo terceiro já, esse time. Cuxurso. Tchau, tchau. Obrigado.